A Câmara de Vereadores aqui do município de Pato Branco possui a Procuradoria da Mulher e a vereadora responsável é a vereadora Cristina Meira, que está aqui ao meu lado e conversa com a gente sobre a importância dessa data que precisa, que deve ser lembrada. Boa tarde, Cris. Um momento importante de se transmitir informações para quem está precisando de ajuda nesse momento. Boa tarde, Carol. Sim, é um momento extremamente importante. É o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Então, as nossas ações são para que vá de encontro aquelas mulheres que silenciosamente podem estar pedindo ajuda e que a população também, de maneira silenciosa, possa estar dando atendimento a essa mulher, acolhendo-a através de um X vermelho feito na mão, através de batom ou do canetão vermelho e que a pessoa, ao receber este sinal, que ela peça os dados dessa mulher, nome, endereço, telefone e que esteja, então, se direcionando, ligando para o 190 ou 180 ou 3272 1521 da Câmara e que também atende através do WhatsApp. É importante nós falarmos aqui, a Cris falou sobre o X na mão ou então em um papel quando a mulher apresenta. Essa é a forma que a mulher pode estar denunciando de forma silenciosa, dizendo que precisa de ajuda. É isso, Cris? Exato. Então, é uma forma silenciosa dela dizer, estou precisando de ajuda, socorra-me. Então, todas aquelas pessoas que avistarem, que verem esse sinal vermelho, que vai em busca de socorro para essa mulher. Cris, vocês estarão distribuindo na cidade também banners, flyers com essas informações. Inclusive, a Cris está aqui segurando um deles para que as pessoas compreendam essa campanha, compreendam esse sinal que é, sim, uma novidade, uma forma diferenciada de estar identificando as mulheres que precisam de ajuda e delas estarem pedindo socorro também, né, Cris? Exato. Então, é uma ação junto ao governo do Estado, Assembleia Legislativa, Procuradora da Mulher Legislativa, Câmara Municipal de Vereadores. Estamos todos imbuídos nessa campanha para salvar vidas. Tá certo, então. Eu conversei com a vereadora Cristina Meira, a Cris, que é, então, a responsável pela Procuradoria da Mulher na Câmara de Vereadores aqui de Pato Branco. As mulheres que nos acompanham, quem precisa de ajuda, busque socorro e essa é uma das formas de poder denunciar e pedir ajuda.